Vocês estamos fazendo um bolão da Copa aqui, tá bom? Tem um prêmio, você tá no SBT, a emissora que dá barras de ouro que vale mais do que dinheiro. Opa! Tá bom? Então vai ter um prêmio surpreso aqui pra quem acertar o bolão. Você já contou, é barra de ouro, pô. Ah, não sei, a gente tá em crise, pode ser um quilo de alcatra, quem sabe. Vamos começar com a Lê? Cala aí, deixa o Tiguinho me ajudar aqui na última, eu não consegui acertar. Vai lá, Amarelinho, com a alegria da Copa, vai lá, vai rolando até o centro do palco. Vamos rolando pra lá, com toda a alegria. Mas vai na alegria, vai tocando, vai tocando a trombeta. Quero agradecer ao SBT por liberar os direitos do Amarelinho para a nossa versão Live Action e também por liberar, muito obrigado. E por liberar a verba de todos os litros de tinta pra pintar a cara dele e de todos os panos que precisamos comprar, muito obrigado. Vamos lá? Vou começar com o Guilherme, vai. Vamos lá. Quarto lugar, Guilherme, quem você acha? Quarto lugar, eu coloco a França. O Gui acha que é a França em quarto lugar, vamos lá. Sabe qual a bandeira da França, né? Os dois e de... Bom, vamos lá. Terceiro lugar. Eu vou em cima daquilo que eu disse que pode ser uma zebra. Portugal em terceiro. Portugal em terceiro. Segundo lugar. Segundo lugar, eu vou de Espanha. Espanha. Opa. Vocês estão botando fé na Espanha assim também? Muito. Muito, né? Fora essa crise do treinador, pra mim era o melhor time da Copa. Mas o... Como é que a Espanha demite o técnico? Por que os caras... Dois dias da Copa? Existe isso, Daniel. Nunca... Desde Caim e Abel não tem uma bobagem tão grande no futebol. Existe. Inclusive, nessa semana eu tive uma discussão com o Mauro. Se eu fosse o presidente da Confederação Espanhola, eu também mandaria. Até por conta dessa rivalidade política que tem entre Cataluña e Espanha. A informação que a gente recebeu, a gente discutiu, como eu disse, durante o programa, foi que os jogadores que ficam do lado do Barcelona ficaram revoltados e foram procurar o presidente da Confederação pedindo uma explicação, pedindo pra que cobrassem o técnico da Espanha. E aí aconteceu essa demissão. Eu demitiria também. Vamos lá. Primeiro lugar do Guilherme. Brasil, né? Brasil. Brasil, tá botando o pé no Brasil. Brasil! Sou brasileiro! Tô vendo que você nem cogitou a Alemanha. Não, eu não vejo a Alemanha chegando... A Alemanha tem uma seleção muito forte, mas eu acho que nessa Copa existem seleções mais fortes. Até o próprio técnico da Alemanha deu essa declaração. Claro que ele jogou um pouco pras outras seleções da responsabilidade, mas eu não coloco a Alemanha chegando entre os quatro, não. E é um homem que come caca de nariz, né? É, então. Isso é nojinho. E tem o cabelinho esquisito igual o seu também. Meu cabelinho não é esquisito. Mas quem? Agora o Mauro, vamos lá. Quem nunca comeu uma porcaria também, né? Vou condenar o alemão. Vamos lá, Mauro. Quarto lugar. Quarto lugar eu coloco a Alemanha. Alemanha. Não sei a Alemanha, é a Alemanha ainda. Tem que respeitar. Entrou a Alemanha aí. Mete a Alemanha aí, vai. Olha lá. O que é isso? Ô, Diegoinho, só uma curiosidade. Fica de costas. Seu boné não fecha? Seu boné não fecha? Quem comprou a fantasia foi você, não foi? Vai lá. A cabeça é tua, né? É. A cabeça é do Gilberto Barros mesmo. É, eu comprei um boné pra ser humano. Que pena que ele conhece minha cabeça. Ô, vamos lá. Mesmo pintado. Mesmo pintado. Eu comprei um boné pra ser humano, se soubesse. Tinha comprado pra elefante. Vai lá, terceiro lugar. Terceiro lugar é a França. Se a Copa fosse o ano que vem, a França ganhava a Copa. Então não tá ainda preparada. A França é a terceira colocada. Ok. Falou com propriedade e razão, Mauro. Segundo lugar. Espanha. Mesmo trocando de treinador, é um baita time. Mesmo trocando. Vai ter uma final com a Espanha aqui, hein? Primeiro lugar. Ex-campeão, Brasil. Aí vocês bateram, hein? É a única coisa que a gente comprou. Não, eu coloquei Portugal em terceiro. Ah, Portugal em terceiro. E França em quarto. Não, não, mas a final vocês... Brasil e Espanha, vocês concordam. O Brasil e Espanha... Mas o Brasil tem dureza quartas de final contra a Bélgica. Muito bem. Pode se atrapalhar. Olha, o Encrenca, o pessoal do Encrenca esteve aqui. Aliás, o pessoal é excelente pra levar lá no de placa, hein? Bom mesmo. Foi o mesmo quadro, só que mudaram a ordem. Colocaram primeiro Brasil, segundo Alemanha, terceiro Espanha, quarto França. Registrou o Mauro aí? Vamos agora pro Alê. Como no meu alixaviamento, na minha gincana, barra, estafeta, semifinal é Brasil e França, eu vou colocar a França na quarta colocação. Aí vem do outro lado a Espanha, que pra mim vai ser terceiro colocado. E aí eu vou reviver aí uma emoção muito grande do Brasil enfrentar a Alemanha. Vai ser Brasil e Alemanha final. E vai dar Brasil, né? Brasil em primeiro, Alemanha em segundo? É. Quanto o placar final? Ah, aquele 7x1 gostoso, né? 7x1 da do Brasil. Nem é assim de volta. Não, vamos fazer um 1x0, tá bom? Mantendo a humildade, né? Tá bom, vamos lá então. Olha aí, registrou o do Alê. O do Alê tá assim, ó. Brasil. Nossa, sabe o que eu achei? Sabe o que apareceu agora? Já viu a historinha do Maurício de Souza quando o bulgo invade o quadro? Alô, mamãe. Achei que era o bulgo. Vai lá então. Qual que foi o quadro do Alê? Brasil, Alemanha, Espanha e França. Igualzinho do Encrenca, tá registrado aí. Se ganhar, vai ter que dividir o prêmio com o Encrenca. Registrou?